A Orquestra Sinfônica de Santa Maria convida para o concerto de abertura da temporada oficial de 2017. O evento, em homenagem ao professor Marco Antônio Pena, acontecerá no dia 2 de maio, às 20h, no Parque Hotel Morotim. Participação especial, Orquestra Jovem Recanto Maestro e Balé Ivone Freire. Maiores informações pelo telefone 3220-9219. Amém.